Música Apaga, fumaça do revólver da pistola Acende, puxa, prende, passa A criminalidade toma conta da cidade A sociedade põe a culpa nas autoridades O cacique oficial viajou pro Pantanal Porque aqui a violência tá demais E lá encontrou um velho índio que usava um fio dental E fumava um cachimbo da paz O presidente deu um tapa no cachimbo E na hora de voltar pra capital Ficou com preguiça Trocou seu paletó pelo fio dental E nomeou o velho índio pra ministro da justiça E o novo ministro chegando na cidade Achou aquela tribo violenta demais Que o que todo cara pálida vivia atrás das grades e chamou E aí 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 Não adianta olhar pro céu Como está Como está Com muita fé e pouca luta Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer E muita greve Você pode, você deve, pode crer Não adianta olhar pro chão Não adianta olhar pro chão Não adianta olhar pro chão